Atualmente não é mais possível enfrentar a busca por um novo emprego ou empreendimento com as mesmas armas de antigamente. Daí o objetivo deste livro, mostrar como planejar, organizar e dirigir um esquema integrado de ações que permita alcançar uma excelente posição no mercado. Para Hidalberto Chiavenato, a estratégia constitui o melhor caminho para chegar lá. Título Carreira e Competência. Você é aquilo que faz. Autor Hidalberto Chiavenato. Editora Manoli. 248 páginas. 2013.